Na Bitpreço você encontra várias exchanges em um único lugar e o melhor preço pra comprar ou vender o seu Bitcoin. Bitcoin é Bitpreço! No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês como realizar uma transação avançada em uma das melhores carteiras de criptomoedas pra PC. Epa, meninas, chanel! Opa, e aê! Sejam bem-vindos ao canal Voepa, o canal do velho mais doido da internet. Pra você que é novo, por favor, inscreva-se nos nossos canais, curta, comenta, compartilhe e ajude o crescimento dessa bodega. Esse vídeo é um oferecimento de Bitpreço e CBRL. Isso mesmo! Esses dois parceiros se juntaram e pediram pra mim fazer esse tutorial avançado de Ethereum pra vocês. Falando em Bitpreço e Ethereum, tá rolando uma promoção lá na Bitpreço de 3 Ethereum. Vai ser sorteado 3 Ethereum. E o que você deve fazer pra participar dessa promoção? Pra participar é muito simples. Basta depositar Ethereum na plataforma ou fazer qualquer operação lá dentro. Compra ou venda de Ethereum. Só fazer isso e você já tá concorrendo. Então essa promoção vai até o dia 15 de maio e serão sorteados 3 pessoas. Cada pessoa vai ganhar 1 Ethereum. Então o que você tá esperando? Basta negociar Ethereum lá na Bitpreço pelo melhor preço! Bem galera, nós estamos aqui no site Exodos.io. Esse aqui é o nosso vídeo de atualização da carteira Exodos. Na minha opinião é uma das melhores carteiras que existem no mercado. Ela está aí já faz uns bons anos. Eu já conheço essa carteira, se não me engano, desde 2016. E ela é uma carteira multimoedas. Você pode armazenar muitas moedas dentro dela. Mas nós vamos focar aqui a transação com o Ethereum. Como nós estamos fazendo um vídeo com transações em Ethereum. Isso vai ser específico pra transações com o Ethereum. Então a primeira coisa que nós devemos fazer é clicar em Download. E aí vai aparecer as opções de Mobile, que é pra celular. Com as opções pra iOS e Android. E nós temos a versão desktop, que é o programa de computador. E é isso que nós vamos ver. Vamos clicar em Download. Aí nós podemos selecionar o sistema operacional. Será se vai ser Windows, vai ser Mac ou vai ser Linux. Vamos clicar aqui em Windows. Aí o download vai começar. Começou a fazer o download. É muito rápido. Vamos clicar aqui logo após o download. Vai abrir a janelinha e vamos clicar em Executar. A Exodos vai começar a ser instalada. E é tudo muito rápido. Vamos clicar em OK. Aí foi criado um ícone na nossa área de trabalho. Vamos executar esse ícone. Então de cara, quando você abre a carteira Exodos, ela já abre assim. Isso aqui são as moedas, mostrando a cotação, a variação nas últimas 24 horas, o market cap. É tipo aqui um coin market cap dentro da Exodos. Mostrando a capitalização das moedas que existem dentro dessa carteira. Aí nós clicamos aqui em Wallet. Wallet é as moedas que estão disponíveis. Nós temos aqui a BNB, que é a Binance Coin. Temos Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin SV, lá do Fake Satoshi. Tchalink, tem a DAI, tem Dash. Tem um monte de moeda legal. Ethereum, Litecoin, Stellar, Tether, tem Tron. E se nós clicarmos aqui em ADD More, vamos ver outras criptomoedas mais, como Aragon. Se você quiser colocar a Aragon na lista, só clicar aqui. E aí ela já vai aparecendo na lista. Tem a ARC, tem a BAT. Vamos ver, tem umas moedas muito legais, quer ver? Tem outras moedas muito boas. E nós temos também a queridinha do vovô aqui, a D-Cred. Se eu clicar aqui, eu adicionei ela. Vamos ver na nossa carteira. Olha aqui, D-Cred. Só clicar aqui em D-Cred, nós temos a opção de enviar D-Cred. E temos também a opção, deixa eu fechar aqui, a opção de receber a carteira da D-Cred. Tem a MakerDAO, tem a Nano, para o pessoal que curte bastante a Nano. Está disponível na Exodus. O Maisigol, a ONG, que inclusive foi adicionada recentemente na Nova DAX. A outra moeda que eu gosto muito aqui, que tem aqui, é a Waves. Tem inclusive a Waves disponível na Exodus. Então todas essas moedas que eu selecionei, volto aqui em Valet, elas já estão adicionadas. Tem a Tron, tem moeda boa para caramba. Waves. Todas elas é a mesma coisa que das outras carteiras que eu falei para vocês. Você seleciona a moeda, vamos em Bitcoin. Clicando em Send, você pode enviar moedas. Aí você coloca o endereço da moeda aqui, a quantidade e clica em Enviar. Clicando em Receber, aparece o endereço de recebimento da sua carteira. E esse é o endereço da sua carteira. Caso você queira sacar de uma corretora, fornecer o endereço para alguma pessoa, enviar Bitcoin para você ou qualquer outra criptomoeda, é isso aqui. Daqui um pouquinho eu vou fazer isso na prática. A Exodus tem uma coisa muito bacana aqui, a Exchange. Exchange, onde nós podemos fazer a troca de criptomoedas aqui dentro mesmo. É claro que a taxa é maior, um pouquinho maior do que as exchanges normais. Aqui essa troca é realizada via ShapeShift. Ou seja, se eu tenho Bitcoin e quero trocar por Ethereum, eu posso fazer isso aqui dentro mesmo. Ou vice-versa. Eu posso clicar aqui e selecionar a moeda que eu tenho e trocar por outra. Por exemplo, eu tenho aqui Litecoin. E eu quero Bitcoin. Vamos procurar aqui. Bitcoin. Eu troco Litecoin por Bitcoin. E aí eu clico aqui em Exchange e a troca é realizada. Aí você tem que esperar alguns minutos para a moeda cair na sua carteira aqui. Mas repetindo mais uma vez, a taxa é um pouco maior do que as outras exchanges. Mas isso aqui é um recurso muito bacana. Para, por exemplo, você tem uma altcoin. A altcoin sobe, sei lá, 200, 300% numa porrada. E aí você não tem tempo de transferir essa moeda para uma exchange. Não quer esperar as confirmações de rede. Porque nesse tempo você pode perder esse pump. Você pode perder essa valorização. Então aí você consegue fazer essa troca rapidamente clicando aqui em Exchange. Vai pagar um pouquinho mais de taxa, mas aí pelo menos você lucrou. Então o primeiro passo para usar essa carteira Exodus é fazer um backup, certo? E para fazer o backup, nós precisamos ter moedas. Realizar o depósito de qualquer uma dessas criptomoedas aqui. Qualquer quantidade para poder iniciar o backup. Vamos clicar em backup. Aqui nesse momento vamos criar uma senha. Uma senha de envio que é para proteger a sua carteira. Clique em Next. Repita a sua senha novamente. Clique em Next. Poxa, pelo que eu estou vendo aqui, o backup está podendo ser feito sem depósito de moeda. Então eles mudaram isso da Exodus. Eu falei para vocês que tinha que depositar moeda para poder fazer o backup. Pelo que eu estou vendo, a Exodus mudou esse sistema. Então aqui nós vamos anotar as 12 palavras-chave. Essas 12 palavras-chave. Pelo amor de Satoshi Nakamoto. Você não pode revelar para ninguém esse negócio. Em hipótese alguma. Aqui a Exodus tem uma coisa legal que ela dá a opção de você imprimir. Essas palavras-chave diretamente na sua impressora. Clicou em imprimir, elas vão sair bonitinhas no papel. E aí você guarda com documentos importantes seus. Vocês conseguem entender que se tiver, se alguém tiver acesso a essas palavras-chave, essa pessoa consegue recuperar todo o dinheiro que existe dentro da sua carteira, aonde ele quiser. Então por isso que você não deve armazenar em computador, não deve armazenar em celular, não deve armazenar em e-mail. Então imprima, faça essa impressão aqui ó. Ou anote palavra por palavra em uma folha e guarde com documentos importantes seus. Eu vou clicar aqui ó, em imprimir. Se você passar o mouse aqui ó, por cima, você vai ver que aparecem as palavras ó. Essas são as minhas palavras. Dessa carteira que eu tô criando agora. Cada carteira terá sua própria palavra-chave. São infinitas combinações que são feitas com essas palavras aqui, a seed phrase. Então você anotou as suas 12 palavras-chave e clique em next. Agora você vai ter que marcar uma dessas palavras aqui que fazem parte dessas suas 12 palavras-chave. Isso é muito fácil. No meu caso aqui foi a maize. Cliquei em maize, cliquei em finish. E agora a minha carteira já está realizada o backup. Então qualquer problema que der com o meu pc, estragar, quebrar ou qualquer coisa que acontecer aqui, eu consigo recuperar todo o saldo dessa minha carteira em outro computador, em outro celular. Em outro lugar. Por isso, mais uma vez, guarde com muito amor e muito carinho essas palavras-chave. Ainda aqui na parte de backup, nós temos a opção de importar as chaves privadas. Aqui na Exodus. Pra isso, você vai clicar as teclas CTRL SHIFT D. Ao clicar essa tecla, vai aparecer essa aba aqui em cima. Onde nós temos a opção aqui em developer, assets, de pegar em cada criptomoeda que existem aqui e exportar as suas private keys. As suas chaves privadas. O que são as private keys? São as chaves privadas separadas de cada moeda. Que também serve pra backup. Digamos que, sei lá, a carteira que você está usando é uma carteira de celular que não possui a Waves. Aí com esse recurso, você pode exportar a private key da Waves. Pegar essa private key e importar em uma carteira oficial da Waves. Eu achei isso fantástico aqui na carteira Exodus. Então, vamos lá pro primeiro depósito de Ethereum. Vamos fazer como as nossas transações são com o Ethereum. Vamos selecionar a moeda Ethereum aqui. Ethereum. Está selecionada a moeda Ethereum. E vamos clicar em Receive. Esse aqui é o endereço Ethereum dessa carteira. Agora, vamos lá pra Bitpreço e vamos realizar um saque. Bem, galera, nós estamos aqui no site da Bitpreço. Onde eu estou aqui com as negociações em Ethereum. Caso você não saiba, mais uma vez, estou lembrando vocês aqui. Que agora na Bitpreço é possível negociar Bitcoin. Deixando aqui no Bitcoin. E é possível negociar Ethereum. Pelo melhor preço do mercado. Nós temos aqui ótimas corretoras brasileiras que negociam Ethereum. E também tem algumas corretoras internacionais. Nós temos a Bitcoin Trade, temos a Novadax, a Coinext, a Brasilex, a Foxbit. Tem a Bitfenix, tem a Binance. Então, são várias corretoras que você pode negociar dentro da Bitpreço em um único lugar. Então, a Bitpreço sempre vai mostrar pra vocês aqui, ó, no topo, qual é o melhor preço pra você comprar o seu Bitcoin nesse e-book. E aqui nesse e-book vai mostrar pra vocês qual é o melhor preço pra você vender o seu Bitcoin ou o seu Ethereum. São duas moedas agora. Então, vamos lá, galera. Vamos realizar o saque pra nossa carteira Exodus. Eu vou acessar a carteira novamente. Essa aqui é a carteira que nós criamos. Vamos aqui em Wallet. E aqui, ó, caso esteja selecionada outra moeda, você vai aqui, ó, procura Ethereum ou a moeda que você quiser. O procedimento é o mesmo pra todas as moedas, mas lembre-se que cada criptomoeda possui o seu próprio endereço e a sua própria blockchain. Existem alguns tokens de Ethereum aqui dentro. Depois nós vamos ver essa situação. Então, nós, primeiramente, nós vamos clicar em receber, em receive, que é pra mostrar o endereço de Ethereum da nossa carteira. Eu vou clicar aqui em copiar, pra copiar esse endereço. E agora eu vou lá na Bitpreço. Cheguei aqui na Bitpreço, pra sacar esses Ethereum daqui de dentro. Nós vamos clicar aqui, ó, em enviar e receber moedas. Aí eu seleciono o Ethereum. É o mesmo procedimento dos outros vídeos anteriores que eu mostrei pra vocês. E aí nós vamos clicar aqui, ó, endereço da carteira de destino. Coloquei aqui endereço da minha carteira lá que eu criei. Essa carteira da Exodus. Eu vou mandar aqui, gente. Eu vou mandar tudo. Vou mandar 100% desses Ethereum. Eu posso mandar 75%, posso mandar 50%, posso mandar 25%, ou posso mandar o valor que eu quiser. Mas eu vou mandar aqui, ó, 100%. Vou clicar em transferir. Aí vai perguntar se eu tenho certeza, se eu quero fazer isso. Com certeza, eu tenho certeza. O saque foi solicitado. Vou acessar o meu e-mail pra confirmar. Recebi esse e-mail aqui da Bitpreço. Vou clicar em confirmar saque. Agora a Bitpreço vai pedir aqui o 2FA, que é a autenticação de dois fatores que eu ativei aqui, que é uma medida de segurança a mais, pra que se um hacker entrar na minha conta da Bitpreço e tentar realizar um saque, ele não vai conseguir se ele não tiver esse código. E esse código encontra-se no meu celular. E esse código, ele muda toda hora. Não adianta você tentar colocar esse código aqui. Vamos clicar em validar. E o saque de criptomoedas foi realizado aqui, ó. Vamos lá na carteira Exodus. Vamos ver quanto tempo vai demorar. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu ver. Vamos colocar aqui o cronômetro. Tá rolando o cronômetro. E acabou de cair. Caceta! Deu o que? Acho que uns 10 segundos. O negócio foi muito rápido. Comprei Ethereum lá na Bitpreço. E mandei aqui pra minha carteira Exodus. Cerca de 19 dólares. Se eu quiser mudar essa moeda, eu vou aqui em Settings. Pra você que quer acompanhar reais. Vamos aqui em Personalize. E vamos aqui em 7 correntes. Que é pra gente escolher a moeda. É aqui nesse cantinho aqui, ó. Deixar em BRL. Que é o Brazilian Real. Que é a nossa moeda. Vamos voltar aqui pra Home. Quando você deposita uma moeda, fica um gráfico aqui. Se eu depositar Bitcoin, vai aparecer o Bitcoin. E vai mostrar sempre qual é a porcentagem da moeda que eu tenho aqui. Por exemplo, se eu tiver 50% do meu portfólio em Ethereum e 50% em Bitcoin. Vai ficar aqui, ó. Meio a meio. Vai ficar metade Ethereum. Que é esse azulzinho. E amarelo a outra metade. Se eu tiver outra moeda, tipo Tether. Vai ficar aqui a porcentagem em Tether. É um gráfico visual pra gente poder ter uma estimativa. Então, vamos novamente aqui em Valet. E nós podemos perceber que o Ethereum está aqui, ó. Daqui um pouquinho eu já vou fazer um envio desses Ethereum. Mas deixa eu falar sobre os tokens aqui dentro da carteira Exodos. Existem alguns tokens Ethereum, como por exemplo, o Tether USDT. Esse aqui é o dólar Tether. Ó, notem que ele é um token Ethereum, porque o endereço da sua carteira é de Ethereum. E esse endereço aqui é exatamente o mesmo endereço do Ethereum aqui. Vamos clicar aqui, Ethereum. Exatamente esse mesmo endereço aqui, ó. Começa com OX5FC7 e acaba com F7966. Vamos lá no Tether de novo. Ó, FC7, F7966. É o mesmo endereço. Uma única coisa que eu não gosto nessa carteira Exodos é que ainda, até o momento, não existe a opção de você adicionar tokens personalizados. Se eu quiser mandar o token CBRL, que é a Stablecoin, eu até posso mandar, mas não tenho acesso a eles aqui nessa carteira. Mas existe uma outra maneira de acessar. Caso você venha fazer isso. Então, a carteira Exodos, no momento, não possui a adição de tokens personalizados. Acredito que, em breve, deva ter essa opção. Então, se nós viermos aqui, ó, e ver todas as moedas, e clicar aqui em ADD More, nós podemos ver que, logo lá abaixo, bem lá abaixo, nós temos todos os tokens da rede Ethereum disponíveis nessa carteira. Ó, esses aqui são todos os tokens. Esses aqui são os tokens que estão disponíveis na carteira Exodos. Tem até a singular de TV, ó. Saudades do projeto. Agora, vamos fazer aqui uma transação avançada, para mostrar para vocês, caso venha de você mandar aqui, ó, para o endereço de Ethereum. Clicar aqui em Receive. Vamos lá para a BIT Preço de novo. Eu vou clicar aqui, ó, em Transferência em Reais. Selecionamos aqui a Transferência em Reais. Vamos em Saque. Clicamos em Stablecoin. Escolhe aqui a CBRL, que é a Stablecoin pareada no real. Colamos o endereço de Ethereum da BIT Preço. E eu vou colocar aqui, ó, R$ 20. Só para vocês sentirem o drama. Vou selecionar aqui, ó, as opções e vou solicitar o saque. Vamos fazer todos os passos certinho aqui. Validar. Clique em Confirma Saque. Vamos colocar o 2FA. Clique em Validar. E aí foi sacado em Stablecoin. Vamos, como é que nós vamos ver isso agora? Se aqui na carteira da Exodus não tem a CBRL. Como é que nós vamos fazer isso agora? Perdi a CBRL que eu saquei. Agora eu vou mostrar para vocês como que nós temos acesso a isso. Ok? É, vamos ver aqui como é que está na Blockchain. Vamos clicar em Receive. Copiar novamente o endereço e vamos lá no Etplorer. Esse aqui é um site onde você pode acessar a Blockchain da Ethereum. Vamos colar o endereço da nossa carteira lá do... Da carteira Exodus. E vamos explorar esse endereço para ver o que tem aqui dentro. Então, olha só, galera. Caiu aqui, ó, no Etplorer. Nós podemos ver que já tem aqui a Crypto BRL. Mas lá na Exodus nós não temos acesso a Crypto BRL aqui dentro. Nós temos aqui, ó, 0.10222232 Et. Que é exatamente isso daqui que está na Blockchain. Ó, 0.102222 está tudo aqui, ó. E nós temos a Crypto BRL agora. Perdemos essa moeda. Como é que nós vamos fazer para acessar? Agora eu vou dar para vocês o macete de como fazer isso. Ok? Mas isso não é um padrão. Isso é só caso você venha fazer... Comete o erro de mandar algum token Ethereum para dentro da carteira Exodus e não conseguir ter acesso a esses tokens. Eu vou dar agora uma dica de ouro para vocês. Então nós vamos novamente aqui na nossa carteira Exodus e vamos clicar, é, Ctrl Shift D. Ao clicar, Ctrl Shift D, vai aparecer aqui, ó. Essa aba aqui em cima. Vamos em Developer Assets. Vamos achar o Ether. Cadê o Ether? Eu estou meio cego aqui. Aqui, Ethereum, Ethereum. É, vamos pegar aqui, ó. View Private Keys. Aviso, se você fizer isso, pode vazar. Se alguém tiver acesso a essa Private Key, você pode perder o seu dinheiro. Então, por isso que não é um procedimento muito bom de ficar fazendo. Exportando Private Key. Porque a Private Key funciona como aquelas 12 palavras-chave. Se alguém tiver acesso a esse código, tem acesso às suas moedas. Vou clicar aqui, ó. Yes, I serve. Sim, eu concordo. Vou colocar o meu password para desbloquear aqui a Private Key. A minha senha que eu criei lá no início. E vou clicar em Unlock Now. E essa daqui é a minha chave privada desse endereço. Ela começa aqui, gente, ó. Aqui é o endereço, né? O endereço de Ethereum. Esse é o meu endereço de Ethereum aqui da carteira Exodus. Aqui é o balanço que eu tenho nessa carteira. E aqui é a minha chave privada, ó. Copiar tudo isso daqui até o final. E como é que eu vou ter acesso agora ao token que está lá? Aí que entra a bodega do MyEtherWallet, que é o outro site que nós vimos aqui daquela outra vez, que é o MyEtherWallet.com. Vamos clicar aqui, ó. Em Acess My Wallet. E aqui tem as opções, ó. MilConnect, é, é, carteira física que nós vamos ver na semana que vem. É, tem aqui é MilCX, mas nós vamos clicar aqui em Software. E vamos pegar aqui, ó. Por Private Key. Clicamos em Conti. Selecionamos a Private Key e clicamos em Continue. E vamos colar essa Private Key agora, ó. Essa aqui é a Private Key. Lá da carteira Exodus, que nós acabamos de pegar. E vamos clicar em Acess Wallet. E tcharam! Conseguimos acessar aqui a nossa carteira de Ethereum com a chave privada. E olha só. Balance, está aqui, ó. 0.1 Et. É o mesmo salto que eu tenho lá. Se eu enviar as moedas daqui, vai zerar a carteira Exodus lá. E como é que nós vamos acessar agora o Token? Ó, o Token aqui, ó. CBRL está aqui, ó. Vamos dar uma atualizada. Se ele não estiver aqui, lá na aula que eu dei sobre MyEtherWallet, eu ensino como adicionar. Eu não vou ensinar aqui de novo. Deixa eu clicar em Atualizar aqui, ó. E pronto! Está aqui, ó. 20 CBRL. Você pode fazer isso com qualquer Token da rede Ethereum. É EpaCoin, é qualquer outra moeda que não esteja disponível na carteira Exodus. Caso você queira holdar essa moeda em um único lugar. Então, essa foi a dica aqui. Então, galera, eu vou tirar esse Token dessa carteira. Vamos clicar aqui em Send Transition. Vou selecionar aqui o Token, CBRL. Entire Balance, que é para mandar tudo. E vou colar o endereço da Bitpreço. Pronto! Colei o endereço da Bitpreço. Vou clicar em Send Transition. 20 CBRL para aquele endereço. Confirme e envia. Acabei de enviar aqui as CryptoBRL de volta para a Bitpreço. Vamos atualizar aqui e ver se já saiu. Ó, lá em cima nós podemos ver como é que está a situação da transação. Ainda está processando. Vou dar um refresh aqui. Vamos ver se já saiu. Ó, já saiu até o barulhinho da Bitpreço, que já caiu lá. Foi muito rápido esse negócio. Então, aqui ó. Vamos ver aqui o balanço de Ethereum. Nós vamos tirar isso aqui e mandar de volta para a Bitpreço. Então, vamos aqui. Vamos clicar em Home novamente para vocês não se perderem. Vamos aqui em Valet. Carteira de Ethereum. Vamos tirar esse Ethereum daqui. Agora nós vamos clicar em Send. Nota que fica aqui, ó. Todas as transações ficam registradas aqui como um extrato. As moedas que você recebeu e as moedas que você enviou. Você já vai ver aqui que vai ser registrado o envio. Eu vou clicar em Send. Vou colar o endereço da Bitpreço. E vou mandar tudo. Vou mandar tudo. Esse 100 reais. Vou clicar em Send. Aí vai perguntar se eu quero realmente enviar. Clico em Send. E pronto. Já está enviado esse negócio. Daqui um pouquinho já vai dar o barulhinho da Bitpreço e vai cair lá. Ó, como ficou, ó. Eu recebi moeda e acabei de enviar moedas. Estou com zero de Ethereum aqui. Deixou lá na Bitpreço para ver. Então, aqui, galera. Se eu clicar em Extrato, aqui na Bitpreço vai mostrar, ó. Que tem um depósito de criptomoeda Ethereum que está pendente de 0.1 Ethereum. E aqui, ó, nós temos um saque de CBRL, de 20 CBRL, que foi feita às 2h20 da tarde. E depois nós temos aqui, ó, um depósito de CBRL, a moeda CBRL, às 2h40, que voltou. E automaticamente já cai aqui, ó. Ó, acabou de cair o Ethereum. Cadê? Acabou de dar o barulhinho do Ethereum. Deixa eu atualizar aqui. Deixa eu dar um F5. Ó, tá aqui o Ethereum, já caiu aqui na minha conta da Bitpreço. E tá aqui o meu saldo em BRL. Tá tudo certinho. Então, galera, esse aqui foi mais um vídeo do nosso canal focado em transações com o Ethereum. Já que as pessoas acham que essa bodega é um bicho de sete cabeças. Não é um bicho de sete cabeças. A gente tá aqui pra debrulhar esse negócio com essa série de transações e carteiras avançadas. Na próxima semana, nós vamos verificar como são as transações com o Ethereum na carteira Trezor, um dispositivo físico. No mais, eu só tenho a agradecer a você pela sua presença e pedir que nós possamos nos encontrar nos próximos vídeos. Hum, criptomoeda não serve pra nada. Negativo! Na Camoney você paga boleto, recarrega o seu celular com diversas criptomoedas. Camoney!